Fala, comunidade! Como estamos? O meu nome é Ingra e eu sou estudante da Unijorge de Relações Internacionais do 5º semestre. Estou aqui no 1 de cada para dar umas diquinhas especiais para vocês sobre livro, filme e uma música que tem passado pela minha cabeça muito recentemente nos últimos tempos. Vamos começar com o nosso filme. O filme que eu trago para vocês, eu acho que marcou a minha vida, a minha infância, não bem a minha infância, porque se eu fosse uma criança eu não teria entendido muito bem o que esse filme estaria trazendo para a minha vida. Se chama Poder Além da Vida. Em inglês o nome desse filme é Peaceful Warrior, ele é um filme estadunidense que foi lançado em 2006. O filme conta a história de uma atleta que está se preparando para as Olimpíadas. Ele é muito bom e faz parte daquele circuito de argola, sabe? Pois é, mas acontece que na vida real ele não é um cara muito interessante nem legal. Deixa seus colegas de time para trás, anda com amizades que não são nada interessantes, bebe bastante e se relaciona com um montão de mulheres. Acontece que em um desses seus treinos, já que ele realmente leva a sério o que faz, ele acaba caindo e fraturando uma das pernas. Ai meu Deus, o que acontecerá agora? Não poderei participar das Olimpíadas. Mas então, naquela reviravolta daqueles filmes que a gente já gosta, aparece Sócrates. Ele, o carinha que vai ajudar o nosso protagonista a dar uma reviravolta na sua história. Sócrates é uma pessoa muito centrada, um senhor, que vai guiar o nosso protagonista agora para uma viagem dentro de si. Onde ele vai aprender a ver as coisas ao seu redor com outros olhos e entender que não é só ele que faz parte de um time. Ele precisa entender que tem outras pessoas ali que estão contando com ele. Ele vai aprender então nessa jornada a ser uma pessoa menos egoísta e fazer uma utilização melhor do seu tempo. Porque afinal de contas, onde você está aqui? Que horas são agora? Assista o filme para pegar as referências. Número 2! Vamos para as músicas! Ou melhor, a música maravilhosa que tem passado pela minha cabeça nos últimos tempos, que é This Is Me. Se você já assistiu The Greatest Showman, o rei do show, sabe exatamente do que eu estou falando. Inclusive, num post-it aqui, esse filme também está valendo, viu galera? Show! This Is Me é uma música que está no clímax de The Greatest Showman. Quando os personagens, eles se revoltam e vão agora, neste momento, admitir que esse sou eu. E número 3! Vamos falar agora de... De que? Não sei! Me esqueci! Me esqueci! Do livro! Vamos falar do meu livro favorito! Lembrei! Lembrei! Estava aqui na minha cabeça! Esse sim marcou a minha infância há tanto tempo atrás que eu já tinha me esquecido. O nome desse livro é Poliana. Se você já ouviu falar, meus amigos, não só ouça valer. O que acontece? Poliana é uma menininha coitada que ficou órfã e vai morar nesta casa com uma senhora que vai cuidar dela. A senhora é uma pessoa muito ranzinza e que sempre olha o lado cinza dos dias, as coisas difíceis da vida. Não pra Poliana não, que é uma menina cheia de luz e diferente e que faz questão de mudar tudo e todos naquela casa. Poliana é uma pessoa muito otimista, do tipo que diz, adoro segundas-feiras. Por quê? Porque são os dias mais longe da próxima segunda. O que acontece, então, é que o livro termina, Poliana muda algumas pessoas, outras coisas acontecem, mas eu não posso dar spoiler, não é mesmo, pessoal? Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de deixar aí o seu like, comentários. Só construtivos, tá, galera? Eu sou sensível. E muito obrigada! Até a próxima! Tchau!